Antes de tudo isso, tá? Recording is on. Resolveu gravar agora. Um estudo mostrou o comportamento da população de alguns países classificando a distância e média do interlocutor prefere se posicionar diante de estranhos, de conhecidos e dos amigos. Então, claro que você tem uma postura diferente quando você não conhece a pessoa, quando você o viu algumas vezes, ou quando você já é amigo, né? E tem uma afinidade maior, tá? Por que que estão falando disso, né? O que que tem de perimetriário a ver com isso? Justamente essas distâncias e esses espaços ocupados. A gente, às vezes, eu lembro de vocês perguntarem pra mim, professora, mas pra que serve esse conteúdo? Eu não vou usar isso nunca. Tudo que você faz, quer você queira, quer você não, quer envolva matemática, né? Está envolvendo matemática. Bom, colocaram ali pra gente assim, ó. Brasileiro gosta de ficar a um metro das outras pessoas. O estudo comparou os hábitos dos moradores de 42 países e revelou que não somos tão calorosos quanto se imagina. Né? A gente tem fama aí fora de brasileiro ser muito consecutivo, que brasileiro gosta muito de abraço, de carinho, né? Mas tem outros países aqui que são mais acolhedores do que a gente imaginava. A primeira perguntinha que tem ali pra vocês, ó. Observando o comportamento das pessoas desses países, o que você pode concluir? Olha ali. Brasil, a que distância custa agora, né? Ficaria mais ou menos um metro. Argentina já fica a 80 centímetros. Aí depois nós temos de novo. A Alemanha fica o quê? Metro e metro mais ou menos também, né? E vai por aí afora, ó. Quem mais fica próximo? Por que vocês acham nesses países aqui? De modo geral, o que faz com que você mais se aproxime ou se distancie quando você vai conversar com uma pessoa? Tentando isolar um pouquinho essa história do Covid. Antes dele, o que você... Por que você... De que jeito você se comporta, tá? Então, é a pergunta ali, ó. O que mostra pra você? Se você chegar e manter uma distância de um metro, metro e pouco de uma pessoa, essa pessoa provavelmente é estranha. Se você se aproximou mais, você já a viu algumas vezes, você tem uma certa segurança de estar ali. Ou se você chegar e dar um abraço nela, automaticamente você já o conhece, é seu amigo, é o parente, é alguém de casa, né? Então, isso mostra o quê? O grau de afinidade que você tem com essa pessoa, tá? Então, esse distanciamento na hora de você falar com alguém é justamente esse grau de afinidade aí que une você a essa outra pessoa. Bom, aí voltando ao nosso gráfico. De qual nacionalidade são as pessoas que ficam mais próximas dos amigos? Olha aí no nosso gráfico qual é a nacionalidade, ou qual é o país, né? As pessoas de qual país mais ficam próximas de quando falam umas com as outras. Dá uma olhadinha aí. Alguém que viu, me responde. Abre o áudio e fala pra mim, por favor. Qual que é o país? A Argentina. Olha lá, tem um que é mais pertinho. Ah, tem. A China. Olha lá, vamos olhando. Alguém mais? Olha a Noruega, dá uma olhada. Olha o vermelhinho que tá lá, ó. Vamos lá. O que a gente tá contando é o vermelho, o gráfico. Então, vai lá no país onde tá a bandeirinha da Noruega. Aquele gráfico ali, ó. A parte vermelha. Volta lá. Dá uma voltinha no círculo ali. De onde você vai parar, mais ou menos. É em torno de 35 centímetros, tá? Então, eles são as pessoas que mais se aproximam a uma das outras quando estão conversando. Ok? Aí, justamente pensando nesses detalhes que vocês falaram ali. De quanto é a diferença aproximada entre a maior e a menor distância média que as pessoas dessas nacionalidades preferem manter de estranhos? Qual que é a diferença? Qual que é a maior distância que nós temos? E faz o cálculo. Vamos lá. Dá uma olhadinha ali e mostra pra mim. Olha lá. Qual que é a maior distância? Vamos por aí. Ah, a maior. Maior distância vai dar o quê? Tem a maior e a menor distância? A gente tem que olhar as duas. A maior é do Reino Unido e a menor é do Noruega? Olha lá. É 115 na China. Não, é do México. Olha lá. Vamos olhar. A maior distância é do México, não é? Vamos lá na China. Que deu 1,15m. Mas... Da Índia? Depois... Da Índia. 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 Vai dar uma diferença bem grande aí, tá? Isso é só pra gente ter uma ideia de distância. Qual que é a operação que a gente usa, então, pra encontrar essa diferença? Tudo que você vai lendo, você vai trazendo, tá? Pra sua matemática. Vai trazendo pro conceito de matemática, tá bem? Então, você tem ali uma distância. A distância entre a maior e a menor, tá? A distância que você faz é usando uma subtração, tá? Bom, como sempre, quando a gente inicia um novo capítulo, aqui em cima aparece o objetivo que nós vamos ter que trabalhar dentro desse contexto, tá? Como não é novidade, é só relembrando e lembrando novamente como que você calcula a perímetro, que é contorno e área, que é o espaço que essa figura ou esse terreno ocupa, a gente volta, então, às somas e à multiplicação. Uma das duas das operações fundamentais que a gente usa bastante. Ok? Então, os objetivos são os seguintes, ó. Ao final deste capítulo, é esperado que você reconheça e utilize as medidas de comprimento e de área. Bem como resolva problemas que envolvam essas grandezas. Bom, então, olha ali. Nós temos várias imagens ali, tá? Enquanto eu leio, vocês vão observando. Primeiro, o que significa o significado de medir? Observe as imagens. Tem uma moça ali medindo a cintura, né? A cintura dela, com uma fita métrica. Tem uma pessoa se pesando. Aí tem uma pessoa abastecendo o carro. Infelizmente, uma pessoa ali com carne de estar doente, com um termômetro na boca. E um atleta. E assim, a gente vê um reloginho ali, tá? Que é um... Tá cronometrando o tempo. Então, vamos lá. Primeira pergunta pra vocês é essa, justamente. O que está sendo medido em cada caso? Na primeira, é o... Na primeira, é o cintura. Isso. Quantos centímetros a moça tem de cintura? Ela é bem magrinha, né? Ela deve ser bem foquinha. No segundo, que é uma balança. Balança faz o quê? A fé... Mede o peso. O peso de uma pessoa. Massa, né? O peso. A gente chama de peso, mas na realidade a balança mede massa. Ok. Depois, o que será que é... O que que nós... O que que aquela moça, né? Parece que é uma mulher. O que que a aprendista está fazendo? Ela está enchendo o tanque. O tanque... A gente enche o tempo todo? Ou vai chegar uma hora que nós vamos ser... Ela vai parar de pôr combustível? Ela estava medindo a quantidade de combustível do tanque. Isso. A quantidade de combustível. Ou seja, a capacidade daquele tanque. Se o tanque é para 65 litros, ela só vai conseguir colocar isso aí lá dentro. Então, ela na realidade está medindo a capacidade, tá? Então, ela pode colocar até o total, o máximo que está especificado pelo tamanho. Aí, a garotinha que não está legal. O que que eles estão medindo nela? A temperatura do cintura. A temperatura do céu está com o peso. Uma perita da temperatura. E depois, aquele... O que que é que ele diz? O tempo. O cronômetro. O cronômetro. Eles estão cronometrando o tempo que aquele atleta está fazendo aquele percurso ali. Ok. Então, vocês vão escrever nessa letra A. Comprimento. Massa. Que colocou peso também. A gente aceita. Massa. A capacidade, que é a quantidade, né? A temperatura. Você pode pôr no tanque do carro. A temperatura da menina, da garotinha. E o tempo. Ok? Então, vocês vão escrever esses tipos de coisas que foram medidos. Enquanto isso, eu estou lendo aqui, ó. Tem todas essas... Na da mulher do combustível, o que que você falou pra gente colocar? Capacidade. Ah, tá. A capacidade do tanque. Ou a quantidade de litros. Mas pode pôr capacidade. Tá? Capacidade, temperatura e tempo. A ordem não importa. E o primeiro? Primeiro é o comprimento. O comprimento da cintura dela, né? Ela envolveu a cintura com uma fita métrica. E aí, depois ela viu o comprimento da cintura. Certo? O comprimento, a massa ou o peso, no caso da balança. Capacidade, temperatura e tempo. Tá? Bom, em todas essas situações, temos exemplos de grandeza. Há outros exemplos de grandeza, como velocidade, área, volume, intensidade luminosa, corrente elétrica, entre outras. Tudo isso são grandezas, tá? Que a gente pode medir. Certo? A palavra medir vem do latim metire, que significa determinar a extensão por comparação. Então, grifem aí, ó. Já tá destacado, mas dá um destaque especial. Medir é uma grandeza. Medir uma grandeza é compará-la com outra de mesma espécie escolhida como unidade. Tá? Então, eu vou comparar quantas vezes eu coloco um centímetro numa malha, um triângulo numa malha, um quadradinho, tá? Ou de 10 em 10 centímetros. Então, você tá comparando, você tá fazendo uma contagem, uma comparação. Quando medimos a grandeza comprimento, por exemplo, estamos verificando quantas vezes a unidade escolhida cabe no comprimento que queremos medir. Vamos fazer uma experiência. Vocês vão fazer aí agora. Medindo o comprimento do seu lápis. Pega o lápis que você estiver usando, tá? Pra escrever que você já escreveu a letra A. Então, você vai pegar lá o seu lápis e vai medi-lo com a sua borracha. Então, você vai pegar o seu lápis, lápis que você estiver usando aí, certo? Vai pegar a borracha e vai colocando em cima dele, vê quantas vezes essa borracha vai caber em cima do lápis que você tá usando. Ok? Então, vamos lá. Do comecinho dele até o final. Aí, veja aí, conta quantas vezes vai dar. Vai marcando aí do ladinho. Uma. Eu já sei a minha. Vale o número decimal, viu, sexto ano? Vale o número decimal. Às vezes, não dá a borracha toda. Pode ser meio, pode ser vírgula três. E daí? Alguém me diz quanto deu? Abre aí o áudio e fala pra mim. E aí, vocês vão responder ali na letra B. O meu deu quatro. Isso. Será que de todo mundo deu quatro? O meu deu sete. Isso. Ou a borracha... Tá bom. Eu deu cinco. Cinco? A minha deu quatro vírgula cinco. Deu quatro e meio. Por que que isso tá acontecendo? Por que que eu medi o meu lápis com a minha borracha, não deu a mesma medida? Por que nós de borracha de lápis são diferentes? O menor e o lápis também. Isso mesmo. Vai variar o tamanho da borracha e do lápis, né? Eu, por exemplo, peguei o meu lápis aqui, ó. Ele tá praticamente inteiro. Só que a minha borracha era grande. Então, eu consegui colocá-la quatro vezes e mais um pedacinho. Eu coloquei quatro e meio, que é uma medida aproximada. Então, o que que variou muito aí as nossas respostas? O tamanho do lápis em relação ao tamanho da borracha. E se eu tivesse uma borracha bem pequenininha, automaticamente aumentaria a quantidade de vezes que eu conseguiria colocá-la sobre o lápis, tá? Então, nesse caso, depende do tamanho da borracha e também do tamanho do lápis que você está usando no momento. É o que vocês vão escrever na letra B, tá, gente? O que eu vou escrever ali, então? Vai depender do tamanho do lápis e da borracha que estão sendo usadas. Ok? Responde aí pra mim na letra B. O meu da B deu 5,5. Pode ser. 5 vezes e meio. Pode. Claro que não é uma medida exata, mas é uma medida bastante aproximada. Você colocou 5 vezes e mais um pedacinho da borracha. Pronto. Pronto. O meu deu 6. Tudo bem. Coloca 6 aí. Coloca do ladinho aí. Não, deu 16. 16? Então, você está com uma borracha bem pequenininha. Sim, é porque eu estou com uma lapiseira e é a borracha da lapiseira. Ah, tá. Aí, ó. Tá vendo? Realmente, se você pegar a borrachinha da lapiseira, você vai repetir várias vezes. Muito bem. E isso por quê? Porque você usou uma borracha pequenininha em relação ao tamanho do lápis. Ok. Bom, aí está assim, ó. Note que a resposta dada envolve um número e uma unidade. Tá bom? O valor de uma grandeza é geralmente expresso sobre a forma de um produto de um número por uma unidade. Então, vamos lá. Medir comprimento. Provavelmente, você já estudou que para medir um comprimento inicialmente, utilizavam-se partes do corpo humano, tá? Como pés, palmos, entre outros. Ainda hoje, fazemos isso quando não dispomos de um instrumento de medida. No entanto, sabemos que essas medidas não são precisas, pois variam de pessoa para pessoa. Por que eles estão dizendo isso? Eu vou medir a minha sala com o meu pé, ou com a minha mão, a minha mesa com a minha mão. Por que que vai variar de tamanho? Por que que não é uma medida precisa? Porque a pessoa tem um tamanho igual, mão ou pé maior do que as outras. Eu calço 36, mas o meu filho, por exemplo, calça 44. Nossa, filha. Entendeu? O cara tem dois metros de altura, calça 44. Então, quer dizer... Eu calço 36 também, pronto. Isso. Se nós formos medir a sala, eu vou medir usando o meu pé, 36, e ele for medir usando 44, em qual delas vai dar uma diferença muito grande, né? Eu vou pôr muito mais de meu pé repetidas vezes do que ele. Tá? Então, também, aqui, da mesma comparação que a gente fez com a borracha e com o lápis, acontece com o tamanho da mão, acontece com o tamanho do pé, ok? Então, não é uma medida muito precisa. Olha lá o que eles vão propor pra vocês lá no alto da página 53. Tá assim, ó. Tá dizendo pra gente se juntar a um amigo, mas no momento não é possível. Vai ter que ser só você mesmo. Vocês vão medir o espaço onde você está, tá? Então, tá dizendo assim, ó. Com os pés, meça a largura da sala. Com os passos, meça o comprimento. Então, aí, vocês... Tem que teriam três lugares pra colocar. Vocês vão colocar só um, tá bom? Coloca o nome de vocês. E aí, com o pé, você vai medir a largura do espaço que você está. O quarto, a sala, onde você estiver. Aí, você vai anotar a quantidade de passos, de pés. Um com a cadinha na frente do outro, assim, tá? Então, você vai medir a largura do espaço que você está. Da sala ou do quarto, onde você está. Depois de um passo, tá? Não um passo muito grande. Passo normal. Sem que você tenha que abrir muito a perna, tá? E anota aí pra mim. Vamos lá. Todo mundo. Coloca primeiro o nome de vocês. Oi. Oi. Tá, o nome é pra colocar o nosso nome, né? É, o nome de vocês. Isso. Coloca o seu nome ali. Aí, você vai medir com o pé. Colocando um do ladinho do outro, assim, ó. Do ladinho. Você vai medir a largura do espaço que você está. E depois, com passos normais, você vai medir o comprimento. Anota aí, anota aí pra mim. Pés, né? Um do ladinho do outro, assim. A largura do espaço que você está. E depois, com os passos, você vai medir o comprimento. E só anotar na primeira coluna. Se vocês, depois, quiserem pedir pra alguém mais aí de casa medir, pra vocês compararem as diferenças, tudo bem. O irmãozinho, a mãe, o pai, alguém que esteja disponível aí, aí pode pôr nas outras duas coluninhas. Mas vocês, agora, no momento, vão preencher só a primeira coluna. Certo? Só a primeira coluninha. Assim que alguém terminar, fala pra mim, por favor. Prof, o meu dos pés deu muito engraçado. Porque deu 15 pés e metade. Daí deu, tipo, 15,5. Certo. É, porque não deu. Então, não precisa. E aí, dos passos, você já fez também? Hã? Agora vou fazer agora. Vou fazer agora. Os passos. Quantos passos você vai dar pra ir de um lado ao outro, medindo, então, o comprimento. Pronto. De lado ao outro. Meu, deu sete passos. Pronto. Isso. Então, anota embaixo, tá? Os pés no primeiro quadrinho, os passos no segundo. Além dessa pessoa que já falou comigo. Olha lá. Deu sete passos. Quantos pés? Desculpa, 15,5? É, 15,5. Então, outra pessoa, responde aí pra mim. Será que deu 15? O meu deu 17,5. Não, 17,5 e 9 passos. Tá vendo? Olha, a gente já viu uma diferença. Mais alguém? Já mediu? Uma diferença até grande, né? É bem grande, né? É o tamanho do pé, automaticamente. O tamanho da pessoa, especificamente falando. E aí, o tamanho desse passo que você vai dar. Então, é justamente isso que eles perguntam ali pra vocês. Depois que vocês preencheram essa primeira coluninha. Observem as medidas encontradas. Elas são iguais? Sim ou não? Dificilmente vão ser iguais. Nada impede. Não é igual. Porque, por exemplo, se você estivesse aqui em sala de aula. E você fosse fazer essa medição de pé e de passos. Com uma pessoa que tem a mesma estatura que você. Certo? E automaticamente o mesmo tamanho do pé. Daria bem aproximado. Mas, se você for comparar com uma pessoa maior que você. Ou menor que você. Então, não daria nada. Pronto. Pronto. Oi? Tipo, minha prima. Ela não tá aqui hoje. Mas ela caça 40. Pronto. Então, daí daria... Menos... Um sete pés dela. E um... Entendeu? Um quatro pássaros. Exatamente. Então, por quê? Então, o que nós vamos escrever na letra B? As respostas... Elas são iguais? Não. Pois depende do tamanho da pessoa. Tá? Então, escrevam aí na letra B pra mim. Provavelmente não, né? Provavelmente a resposta seria não. A menos que eu estivesse com uma pessoa da mesma estatura que eu. Mas, no caso, então, um provavelmente não, pois depende do tamanho da pessoa. Escreva uma igreja na letra B. Não, se eu falo aqui não, pois cada um tem o seu tamanho diferente. Ótimo, sim. Tudo bem. Tá? São as outras palavras. Olha a perguntinha da letra C. Essa é legal. O que podemos observar em relação ao número que indica a medida da largura da sala feita por um aluno que calça em 35 e um outro que calça em 38? O que a gente ia descobrir de novidade, de diferença? Olha lá. Um aluno mediu essa sala, fazendo de conta que nós estamos aqui no colégio. Então, eu pedi pra um aluno que calça em 35, fazer a medição de pé da largura da sala, e um outro que mede a mesma medida, a mesma sala, só que ele calça em 38. O que que vai acontecer? E daí? A medida vai ser diferente. A medida vai ser diferente, porque tem um com 35 e um com 38, então os pontos não são maiores que o outro. Quanto maior o tamanho do pé, menor a quantidade, menor a medida. Então, quanto maior o tamanho do pé, menor a medida, menor a quantidade de pés. Então, quanto maior o tamanho do pé, menor a quantidade de pés vai dar na medida. Ok? Escrevam aí na letra C. Quanto maior o tamanho do pé, menor a quantidade, ou menor a medida. Vou continuar ali pra gente chegar onde eu quero que vocês façam. A primeira ideia de autorização das medidas ocorreu com a autorização das partes do corpo do rei, o rei, tá? Como medida padrão. Dessa forma, cada país ou região ainda tinha seu próprio sistema de medidas, o que gerou muita confusão em consequência do desenvolvimento do comércio entre eles. Ou seja, no reino, no meu reino, o rei era de um tamanho, no outro reino, o rei era de outro tamanho, maior ou menor. Então, começou a gerar uma confusão muito grande, tá? Estava em discussão, mas não, desculpa, pulei, né? Entre eles. Portanto, foi necessário padronizar uma unidade, a qual foi denominada unidade padrão. Ok. Por volta do ano de 1875, cientistas representantes de alguns países se reuniram para elaborar um sistema de medidas que fosse acessível para ser unificado e possibilitar, então, a expansão comercial. Estava em discussão a elaboração de um sistema de medidas semelhante ao sistema de numeração decimal. Então, usaram o mesmo sistema de numeração decimal para jogar dentro do padrão, da unidade padrão, que seria usada como padrão de medida. Ok? O qual foi denominado de sistema métrico decimal? Atualmente, sistema internacional de unidades, SI. As unidades padrão de medidas de algumas grandezas do SI são, algumas, tá? Tá ali, ó, unidade de medida, de grandeza, denominação e símbolo. Comprimento, que é o metro, o símbolo é o M. Massa, quilograma, o símbolo é KG. Tempo, segundo, aí o S, claro que a gente tem hora, minuto e tudo mais, alguma só, né? Temperatura, graus Celsius e a representação. Existem outros tipos também, né? Bom, primeira perguntinha para vocês, é pessoal, vocês vão responder aí. Você já estudou alguma dessas, desses sistemas? Sim ou não? E quais? Eu acho que a gente já estudou o metro, quilograma. Isso! E os graus Celsius. E graus Celsius. Eu acho que o segundo a gente não estudou. É, você pode colocar, então, de comprimento, de massa e de temperatura. Muito bem. De tempo a gente já estudou alguma coisa. Uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Também algumas coisas, né? Ah, sim, a gente estudou, mas a gente não estudou. Não foi, aprofundou muito. Isso! A gente já tem uma noção desse estudo, mas não aprofundou. Muito bem. Bom, então, aí você vai responder aí, pessoal, também. Agora, você, presta atenção. Quanto? Agora, a pouco a gente estava medindo com uma borracha, certo? Agora, eles querem que vocês digam, de acordo com o lápis que vocês estão usando. Quantos centímetros você estima que o comprimento do seu lápis tem? Lápis que você está usando agora, que agora a pouco você mediu usando uma borracha. Eu acho que o meu tem uns centímetros, mais ou menos. Opa, agora você estimou, tem 15. O meu tem 16. Não precisa medir agora. Agora você vai chutar. Você vai fazer uma estimativa. Prove. Oi? Eu já tinha menino na régua antes. Tudo bem. Então, o meu é 16,5. Então, coloca aí. O meu eu não sei que é 16, porque a minha borrachinha tem um centímetro. Ah. Então, desconta a borrachinha. Então, eu tirei ela. Tem a borrachinha 16. A borrachinha deve ser uns 16,3, 16,4. Por que que de alguns não é mais 16? É padrão entre 15 e 16. Por que que alguns está dando, provavelmente, deu menos? Por que será? Por quem já usou? O lápis também. O que já usou? O lápis está usado. A lapiseira é... A lapiseira não. A lapiseira a gente fala no grafite. A gente coloca no do lado. De maneira. Aquele que você aponta. Alguém respondeu certinho aí. Por que será que alguns estão dando diferença? Porque você já apontou ele, né? Quando você compra ele, ele está com tamanho. E depois você vai apontando, automaticamente vai diminuindo. Aí, pediu justamente para vocês fazerem isso. Então, nessa o comprimento do seu lápis, usando uma régua e registra. E aí, ok? Então, primeiro era para eu chutar. Era para eu escutar. Depois, agora que a gente já tinha metido, a gente só repete a metida da sua gente. Ok? Pronto. Pronto. Você pode repetir a resposta da A? Ah, provavelmente você tem que estudar metro, massa e temperatura. Pronto. O meu da letra C deu 5 mesmo. Ah, então aí, a letra B e a letra C. Se você já tinha metido, você pode repetir, né? Se não, você deixa uma estimativa no primeiro e mede direitinho no segundo. Bom, deixa eu continuar aqui para eu poder explicar para vocês o nosso trabalho. Eu comecei ele, tá? E eu quero que vocês acompanhem, porque eu vou precisar dele amanhã para a nossa aula. Então, se vocês começarem agora, automaticamente não vai sobrecarregá-los à tarde aí para concluir. Então, eu vou medir, vou ler aqui e já falo com vocês. Olha lá. Para você compreender melhor como funciona o nosso sistema de medidas de comprimento, vamos construir sua unidade padrão. Para isso, siga as instruções. Você vai lá no material de apoio. Vocês vão tirar duas páginas iguais a essas, ó. Vai lá. Todo mundo? O Brasil, eu acho que a gente já fez isso em outros anos. Ah, esse ano não, meu amor. Não, em outros anos a gente... Ah, com certeza, com certeza. Não é novidade, não, de vocês já estudarem. Tá bom, pronto. Pegar uma página dessa, ó. Tá escrito assim, ó. Capítulo 1, tá de 53 metros. Duas páginas. Porque tem cinco, aqui tem cinco colinhas. Uma outra tem outra, sim. Ok? Todo mundo tem uma folhinha na mão, não é novidade? Sim. Sim? Sim, é claro. Então, vamos fazer o quê? Pinte as réguas do material de apoio de cores diferentes. Então, vocês vão escolher dez cores, certo? São cinco folhinhas, cinco regrinhas aqui, outras cinco na outra página. Vocês vão pintar cada uma delas de uma cor diferente. Evitem o preto e o cinza, porque depois vocês vão ter que colocar os números nele. Bom, eu já pintei as minhas, pintei só as primeiras, tá? Eu pintei, essa aqui, por exemplo, eu pintei de rosa. Pintem antes de recortar, tá bom? Primeiro vocês vão pintar elas todas, uma de cada cor. Certo? Vocês vão escolher umas cores bem bonitas aí. Evitem o preto, o cinza, o grafite, porque depois os números não aparecem. Certo? Depois que eu pintei as dez tirinhas, todas elas, aí eu vou recortar, certo? Não tirem esse colho aqui, viu? Não tira. Então, aí eu vou lá com a tesourinha. Já vou mostrar como é que eu vou fazer. Vou colar com a tesourinha e vou cortar o mais precisamente possível, tá, gente? Porque senão depois ela vai ficar tudo ruim de vocês colarem. Aí eu vou pegar a primeira. A primeira já tá lá certinho. Ó, não tire o colho aqui, tá? Eu cortei, mas eu deixei o colho aqui, ó. Por quê? Porque eu vou precisar colar uma sobre a outra. Aí, o segundo passo, primeiro é pintar. Recorda e, em seguida, cole uma na outra. Bom, é pra eu, então, colar uma na outra. Eu já colei a minha, ó. Certo? Colei uma na outra. Por que que, ó, presta atenção que essa primeira aqui, ó, tem que ser essa aqui, ó. Tem que ser esse espacinho aqui pra vocês, tá? Dá pra vocês verem bem? Olha. Sim, pronto. Dá pra ver bem? Sim. Então, aí, depois, você vai fazer o quê? Você vai colar uma sobre a outra. Onde tá escrito cole aqui, eu vou passar a cola, certo? E vou colar uma na outra. Bem, bem certinho, tá? O mais certinho possível. Pronto. Ô. Onde a gente põe o zero? Põe bem no comecinho. Peraí, que eu já vou mostrar o zero, meu amor. Só um pouquinho. Deixa eu só terminar de colar aqui e eu já mostro. Ó. Aí, eu vou colar assim. Olha, eu coloquei o zero. Peguei aquela primeira, primeira fita que tem um espacinho, tá vendo? Aí, o zero fica no primeiro risquinho. Os números vão nos risquinhos maiores. E, pra ficar bem legal, quando você for fazer o dez, ele vai ficar bem na dobra. Tá vendo? Aí, o que a professora fez? Eu coloquei um em uma fita e o zero na outra, ó. Então, eu fui do zero, que é o primeiro espadejo, esse espacinho aqui, ó. Pega aquela primeira pra ser o início do nosso método. Aí, eu fui do zero até o nove aqui. Aí, aqui, ó, já tá colado, eu coloquei o um em uma cor e o zero na outra. Pra ficar bem na divisa. A mesma coisa eu fiz depois, ó. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Ó o que a professora fez com o vinte. Coloquei o dois em uma cor, o zero na outra. Todo mundo vai conseguindo compreender como que vai fazer? Sim, pronto. Sim, alguma dúvida, abre o áudio e me pergunta. Aí, depois eu fui, ó, de novo. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, até o vinte e nove. O trinta, a professora fez o mesmo, a mesma brincadeira. O três em uma cor, o zero na outra. E aí, eu fui. Ó, agora vejam que eu não terminei, eu parei no trinta e nove. Eu vou fazer as próximas, tá? Então, eu vou colocar aqui o quatro em uma cor e o zero na outra. Pra ficar bem na divisa, bem certinho. Aí, eu continuo. Nos risquinhos maiores, é que eu coloco os números. Eu vou colocar aqui os outros. Vocês vão fazendo aí, tá? Quarenta e oito e quarenta e nove. Aí, quando eu colar a outra, olha, eu fiz de novo, ó. Então, eu colei aqui a última fitinha minha. Essa ainda não é a última, tem mais cinco pra eu colar. Depois eu vou terminar o meu método também e vou mostrar inteiro pra vocês. Eu tava no trinta e nove. Aí, eu coloquei o quatro em uma cor, o zero na outra e fui. Aí, eu fui lá, ó, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro. Parei no quarenta e nove. Por quê? Porque aqui eu vou colar a outra fitinha. Aí, eu colo cinquenta nessa cor, o zero na outra. E assim, eu vou até o final. Até que número vai chegar, galerinha? Até o cem. Nós vamos chegar até o cem, entendeu? Então, tentem recortar o mais precisamente possível. Colocar bem certinho, tá? Pra ficar um metro bem legal. Ó, escolha umas cores. O meu já tá com a metade dele aqui, ó. A metade do meu metro já tá pronto. Então, como se chama, se trata do sistema decimal, cada pedacinho desse aqui vai ter dez centímetros. Dez, mais dez, mais dez. E assim sucessivamente, até eu chegar a cem centímetros, que equivale a um metro, tá? Então, vamos pintando aí enquanto a professora tá falando com vocês. Olha lá, tá escrito assim, ó. Presta atenção que vai ter que acrescentar alguma coisa. Um trabalhinho pra vocês, tá? Esse metro, que vocês estão pintando agora. A professora quer dele amanhã, pronto. Mas, junto com esse metro, eu vou pedir pra vocês acrescentarem alguma coisa. E vocês vão me entregar depois uma data prevista pro roteiro aqui. Certo? Então, enquanto vocês estão pintando, não desliguem a cabecinha, não. Então, pediu pra que eu pinte as réguas do material de apoio de cores diferentes. Vocês vão escolher as cores e vão pintar. Recorte-as e, em seguida, cole uma na outra. Certo? Observando que lá no início é pra usar aquela primeira, que tem um espacinho pra pôr no zero. Certo? Então, terminamos essa parte. Escreva os números de zero a cem, abaixo de cada um dos traços verticais maiores. Então, o zero tá no primeiro risquinho maior. Um, dois, três e assim por diante. Bom, aí, vocês vão pesquisar pra mim. Tá escrito aqui, tá? Vocês vão pesquisar pra mim. Pode ir lá no Google, não tem problema. Pesquise os instrumentos de medidas de comprimento como fita métrica, metro articulado, a trena, a régua, o paquímetro, o micrômetro e o medidor a laser. Descreva a função de cada um. Então, vocês vão olhar esses instrumentos aqui. A professora não quer nada complicado, não. Vocês vão pegar uma folha de papel ao maço ou uma folha do caderno e vão dizer pra que que ele funciona. Quem é que usa? Quem é que usa a fita métrica? Ah, a costureira, o alfaiate, o estudante de moda. Quem que usa a régua? Nós, né? Eu, estudante, eu, professora, o arquiteto. Só pra que é que ele serve, tá? Então, vai medir em comprimento as pessoas que usam. E assim todos os outros, tá? A mão, escrita a mão, certo? Tudo isso, a caneta, tá, gente? É, deixa eu falar uma dúvida. É pra escrever o nome do... Daí, coloca pra que serve e quem usa. É, pra que que serve a fita métrica? Pra medir em comprimento. Vai quem usa. A costureira, a costureira, o alfaiate, o alfaiate, o alfaiate, o alfaiate, o alfaiate, o alfaiate. O alfaiate, 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 o alfaiate. E esse outro trabalho da pesquisa é pra mostrar na aula amanhã ou pra entregar? Não, não, a aula da pesquisa não é pra amanhã. O trabalho da pesquisa tá no roteiro e vocês vão me entregar até o dia 16. Ok. Só que eu quero ver amanhã, por quê? Na sequência aqui do nosso material, vocês vão usar ele, tá bom? Pronto. E a professora quer que vocês tenham terminado. Bom, mais alguém que falar rapidinho, que aí a professora vai continuar mais um pouquinho. Pronto, se eu quiser até amanhã, pode entregar amanhã? Bom, por favor. Se quiser entregar amanhã, quanto antes chegar na minha mão, melhor, tá? Não tem problema não. Mas não é, não quero que vocês se atropelem ou atropelem quem vai trazer pra mim pro colégio, tá bom? Mas tá tudo especificado lá no nosso roteiro, certo? Então, não é pra ficar pesquisando como que faz esse instrumento, como é que... Não, nada disso. Eu só quero pra que que ele serve. Ah, ele mede o comprimento. Ok. Quem usa a fita métrica? A costureira, o alfaiaque, um estudante de moda. E assim por diante, tá? Vocês vão repetindo os nomes dos instrumentos e me dizendo somente isso. Escreve lá a caneta, bonitinho, mal macho, ou... Não é digitado, é a mão, tá, gente? Ela tá escrevendo o mesmo. Manda o escrito, ok? Bom, deixa eu só terminar o que tá escrito ali embaixo. Como há comprimentos maiores do que um metro, ou tem a necessidade de usar os múltiplos dele. Ou seja, multiplicar ele por um, vai dar o decâmetro. Vou multiplicar por dez, vai dar o decâmetro. Por dez de novo, porque é decimal. Então, eu multipliquei o metro por dez, eu encontrei o decâmetro. Por dez de novo, eu encontrei o hectômetro. Por dez novamente, eu encontrei o quilômetro. Ou seja, um decâmetro é dez metros, um hectômetro são cem metros e um quilômetro são mil metros, tá? E mesmo assim, existem outros menores, que são os submúltiplos, tá? Que é o decâmetro e o milímetro. Então, o metro é a umidade padrão. Existem medidas maiores e medidas menores, que é o que a gente vai continuar estudando. Por isso, a gente vai usar o método que vocês estão construindo, tá? Então, ali tá assim, ó. Também há comprimentos menores do que ele. Então, surgiu a necessidade de dividi-los em partes iguais. Por isso, a razão, por essa razão, para as medidas maiores, usamos os múltiplos. Ou seja, eu multipliquei. E para a unidade padrão. E para as menores, os submúltiplos. Aí, eu dividi, certo? Então, olha só. Vocês vão terminar de montar o metro de vocês. E aí, na nossa aula de amanhã, nós vamos usá-lo para continuar, tá? O meu está até os 50. Eu vou terminar o meu também e mostro para vocês. Vou pintar as outras cinco. As outras cinco regrinhas que eu tenho. A última é essa também, tá, gente? O cem vai ficar aqui, ó. Nesse espacinho. Do mesmo jeito que vocês, na primeira página, tem essa aqui para iniciar. Que tem um espacinho aqui, ó, para pôr antes do zero. Essa aqui é a última fita. Essa aqui é a última, tá? Porque aqui nesse espacinho, ó, você pode ver que não tem o cole mais. Cole aqui. Então, ela é a última, ó. Eu não tinha o cole aqui na primeira. Onde está aqui. Eu trouxe. O zero. E não tem na última. Oi, pode falar. Eu fui recortar essa última aí. Meu Deus do céu. Eu recortei e colhi aqui. Daí você falou. Eu não tenho. Tá. Não precisa. Se você recortou esse pedacinho aqui... Esse pedacinho... Sim. Oi? Cola de novo uma fiquinha ali e recorta outra vez. Tá bom. Pega um pedacinho de papel, cola por trás assim e recorta de novo, tá bom? Para não estragar o seu método. Ok, galerinha? Então, amanhã... Não é preciso. O que a professora precisa para amanhã é esse método, para a gente continuar. Tá certo? Mais alguma pergunta? Todo mundo entendeu como é que vai fazer o método? Eu quero que vocês façam, tá? Recortem, colem, pintem primeiro, recortem, colem e depois coloquem os números certinhos. Ok? Aí amanhã na nossa aula eu vou ver de vocês. Vocês vão me mostrar e vão usar também. Certo? Aí a gente se fala até amanhã, porque agora, daqui a pouco eu tenho que entrar na sala da aula, de aula de votação. Tchau, pronto. Bem, alguma dúvida? Não? Tudo bem? Tchau, pronto. Tchau, pronto. Tchau, pronto. Tchau, pronto. Tchau, bem? Tchau, pronto. Se cuide.